É um prazer tê-los aqui, é um prazer imenso tê-los aqui. Saúdo o ministro Alvin e em seu nome. Saúdo os demais participantes. Vou tentar falar rápido porque o meu tempo está curto e tem bastante assunto para falar. A carne e eu nós construímos junto com os sócios, a Praça e a Dona Dulce. Hoje emprega mais de 5 mil pessoas, com 5 mil pessoas, a capital de 30 milhões de brasileiros. E a Praça é invendável. Nós não vendemos a Praça por dinheiro, pelo menos nesse momento. Por dinheiro nenhum. Porque ela presta um serviço imenso para a nação. Fizemos a sucessão na Praça, consequentemente, porque sem sucessão ela teria que ser vendida o dia que nós partimos. E a gente parte muito rápido. E a partir daí, como eu não parti, viemos fazer o Bioparque. A Carmen e eu. E a minha família, os filhos. E a Jorge. O Bioparque é um projeto para 30 mil empregos. Nós precisamos gerar empregos. Nós precisamos gerar empregos. Essa é a realidade. E, consequentemente, torna-se uma cidade de 75 mil habitantes. Porque, além de toda essa área tecnológica que está sendo desenvolvida, estamos também... Vão ter moradores aqui. Que vão trabalhar aqui. Então, são 30 mil postos de trabalho. Postos de trabalho precisam de empresas. E nós precisamos desenvolver aqui, pelo menos, mil empresas. Cada uma com uma média de 30 colaboradores. Empresas precisam de mão de obra, precisam de acesso à inovação, precisam de acesso à universidade. Só que hoje a nossa universidade, de um modo geral, universidade no Brasil, até os anos 80 se fazia pesquisa básica. O que significava? Não precisava provar nada para ninguém. Depois, CNPq, Capos, FINEP, BVDS. O governo começou a exigir a pesquisa picada. Nós somos um país pobre e que precisa... Não pode desperdiçar dinheiro com pesquisa que não leva a nada. E aí a universidade começou a ofertar produtos para as indústrias, para a população. Muitas vezes esses produtos foram ótimos e são ótimos. Muitas vezes esses produtos não levaram a nada. Porque não foi pedido à população ou à indústria o que eles queriam. Nós estamos tentando inverter esse jogo em que nós trabalhamos sob demanda. A instituição de ensino recebe a demanda da sociedade, a demanda da indústria, e ela vai desenvolver aqueles produtos. Não quer dizer que nós não podemos também fazer pesquisa que abra outros leques. Nós queremos ter laboratórios de alto padrão, de padrão internacional, para fazer esse tipo de pesquisa. Mas o principal foco é aquele. A indústria, a Prat, pede para a universidade o que ela precisa. Nós fazemos inovação há 40 anos, desde quando eu comecei com a Iniciação Científica e Matizá. E depois, ao longo dos anos, continuamos. Hoje, nós temos na Prat, 300 pesquisadores, 80 milhões, ao redor de 80 milhões de orçamento este ano, só para pesquisa. Nos beneficiemos da Lei do Bem, que é uma lei federal. E, vamos fugir na próxima. Para fazer pesquisa, precisa ter gente. E nós nos damos conta de que o retorno da pesquisa é muito rápido. Teve anos que nós tínhamos o retorno de seis meses. A cada seis meses, ou melhor, os produtos que a gente desenvolvia, com seis meses nós tínhamos o dinheiro de volta no bolso. Então, o retorno da inovação é muito bom. Claro que nos primeiros anos a gente apoia bastante, até começar a decolar, se gasta bastante e o retorno ainda é pequeno. Mas, depois de uma certa altura, o retorno é fantástico. Mas, o maior retorno vem do desenvolvimento de pessoas. Eu não tenho como medir. Com 30 dias, eu coloco de volta no bolso cada real que eu investi. Sem contar o desenvolvimento que teve as pessoas. Em função disso, nós pensamos, vamos ter no meu parque três universidades de alto padrão. Eu não aceito nada que não seja de alto padrão. E tivemos a sorte da Universidade Federal do Paraná vir para o curso de medicina, mas sem a área física. E, nesse momento, nós negociamos com o professor Isaac, que é o reitor da Universidade, a construção desse prédio, 23 milhões de reais, e doamos a Universidade. Agora, a gente vai começar cedo a formar 60 médicos por ano. Aí, imediatamente, veio a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Tomamos para eles um laboratório de manufatura aditiva, mais um terreno para construir. E, hoje, eles estão aqui conosco também, avançando o mestrado em biociências. Mais tarde, apareceu o IFPL, que eu não conhecia. O IFPL está formando técnicos em informática, e esse ano já entrou com o segundo grau pós-médio em informática. E, nesse meio tempo, nós começamos como um embrião da nossa universidade. O modelo de ensino que nós temos aqui não funciona mais. O modelo de ensino que nós temos no Brasil não funciona mais. O mundo está andando muito depressa, e ninguém mais consegue ficar quatro anos ouvindo teoria que, muitas vezes, não vai ser aplicada. Ou, pior, a gente vai levando os alunos nivelando por baixo. Então, se estuda quatro operações, não se aprende só nada. E já passa para a regra de três, e chega lá em derivadas, integrais, e o cara não entendeu nada da matemática. Quando termina o curso, vai para o trabalho e não agrega valor ao seu, ao curso que fez. Aí o cara faz pós. E aí tem a pós de todo tipo. Chega aqui, conosco, com pós-doutorado, que não tem valor nenhum. Então, eu tenho um curso, eu tenho para você, técnico de laboratório. Pode ser? Pode. A nação está pagando, muitas vezes, porque às vezes eu estudo em área federal, ou estadual, está pagando pós-graduação para a pessoa ser técnico de laboratório. Quando você vai, faz um monte de trabalho, ou outros cursos que podem fazer. Não precisa fazer. Tem o Santos, tá? Não. Isso não vai ligar nada. Então, nós precisamos mudar o modelo de ensino. E aí ele fala de metodologia ativa. Eu falei, mas como é que é isso? Eu falei, bom, se der tudo errado, eu empato com muitas universidades da região. Fica na mesma, zero. E aí nós começamos com metodologia ativa, radical. Os alunos trabalham em cima de projetos. A gente já tinha experiência na prática, muitos anos de experiência em ensino. A carne juntava todo o pessoal na sala e ensinava a fazer comprimidos, ou preparar um líquido, ou preparar uma pomada. Então, aquilo já era metodologia ativa. E nós começamos com isso. Hoje eles trabalham por projetos e vão buscar as partes das disciplinas que interessam para aquele projeto. Eu jamais usei integrais derivadas em farmácia ou em indústrias farmacêuticas. Por que eu vou aprender isso? Agora, as unidades internacionais divididas é fundamental. Esse modelo está se mostrando. Nós estamos aprendendo muito ainda. A gente está mecendo no começo. Está se mostrando vencedor. Bom, ninguém mais aguenta ficar quatro anos no banco escolar. Tudo tem que ser para amanhã. Nós precisamos fazer cursos curtos. Mas cursos curtos que aguentam e que colocam dinheiro no bolso do pessoal, de novo. Cursos curtos que dão conteúdo. E nós começamos com um curso de programação. Pode ser bem focado. Claro que eu não tenho como ensinar a história brega no carro. Ele quer aprender a história brega. Tem outras maneiras hoje de fazer isso. Eu vou ensinar para o cara a programação. Seis meses. Novecentas horas em seis meses. Sete horas por dia. O edifício onde está a nossa... O embreão da nossa universidade chama-se Charles Darwin. É seleção natural um tempo todo. Quem não for resistente não aguenta. Porque é isso que o mercado quer. O mercado não consegue mais trabalhar com o pessoal que não consegue dar resposta. Nós não conseguimos competir. Então, com sete horas de ensino, em noventa dias, praticamente todos eles estavam empregados. E quando terminou o curso, com sete e oitenta dias, todo o nosso pessoal estava empregado. Essa semana, domingo, houve uma segunda seleção para esse curso. Nós implementamos um pouco ele. Por quê? Porque a moça lá do salão falou que faz a unha. Ela falou que eu gostaria de fazer programação. Mas, com sete horas de estudo, eu vou ter que parar de fazer unha. E eu não tenho o que comer. Ah, é. Nós, a prática da maduza, cresceu. E hoje eu tenho recursos. Que vão para os filhos ou que não vão para os filhos. Um pouco a mais de dinheiro, um pouco a menos, não aumenta a felicidade dos filhos. Mas, um pouco a mais a menos de dinheiro no bolso de algumas pessoas, eu posso melhorar a vida delas. O que fizemos? Você faz um curso de programação. Não custa nada. Não custa nada. E você leva dois mil reais, todos os quarenta e oito alunos, dois mil reais por mês, durante seis meses. No bolso. Então, para de fazer unha, para de, para de fazer empresa doméstica e vem só estudar. Do outro lado, nós temos as empresas chegando. As empresas, vocês viram as caras ali fora. Ganham terreno, ganham local gratuito, mentoria de alto nível. E aí vai uma série de benefícios. Auxílio para ensinar a exportar. Bacana, empresas que estão precisando ter colaboradores. Elas vêm do outro lado pegando estes alunos. Nós, foram 500, ao redor de 500, 500 pessoas que se inscreveram, que vieram fazer a seleção no domingo para 48 vagas. Então, vai ser de jeito muito boa. Só que isso é um início. É, a gente falou essa manhã, dá até para casar, mas ainda está justinho, porque o salário vai ficar agora de 2,500. Mas isso permite entrar depois no curso de graduação e continuar estudando e trabalhando. Nós precisamos que as pessoas, antes de entrar na graduação ou na pós-graduação, que trabalhem, que começam a produzir. Isso dá uma base para depois aproveitar muito melhor a graduação. Nós formamos gente, eu peço desculpa se eu for ofensivo, tá? Porque às vezes eu sou um grosso. Porque tem umas coisas que me revoltam. Quando você terminou o doutorado na França, nós ganhamos 48 mil dólares. Voltamos para o Brasil, vamos para a Austrália. Vamos voltar para o Brasil, vamos fazer alguma coisa. E hoje, eu não me arrependo absolutamente, nem um pouquinho, nem eu, nem acabo de ter voltado para cá. Porque a gente conseguiu fazer alguma coisa. As universidades federais e estaduais formam os mestres, os doutores. E a gente aplaude que eles se deram bem na Inglaterra. Os ingleses aplaudem também mão de obra da melhor espécie do mundo, do terceiro mundo. Ou desse outro mundo que está aí, subdesenvolvido, da melhor espécie, gratuito para eles. E eles aplaudem também. Nós perdemos os cérebros porque vão embora. Então nós temos que gerar aqui nessa região condição para que as pessoas fiquem aqui. Milhões de cérebros no país são deteriorados porque não têm condições de aceder ao ensino. Por duas condições. Uma delas é financeira. E a outra é social. A autoestima das pessoas está lá no carrão. Não adianta você só dar a bolsa. Você tem que levantar a autoestima do sujeito. Ele tem capacidade. Você vai em Minas Gerais, que está fazendo um trabalho famoso aqui, porque nós tivemos sucesso em levantar a autoestima da moçada da favela. E formou gente muito boa. Se nós queremos formar cientistas, nós temos que começar com o pessoal na tenda e tal. E aí nós montamos um laboratório de ciências, matemática, química, física e biologia. Para começar a encantar as crianças de 10 anos, ou de 10 a 12 anos. Isso foi crescendo. Isso foi crescendo. E hoje já nós expandimos as idades. Eu imagino que a partir de 8 anos, eles já vêm para o bioparque. Começamos a se ver essa parte, depois puxamos para o bioparque. Eles vêm para o bioparque para brincar com ciências. O ano passado, nós puxamos robótica. Ou essa manhã me falaram, não sei se é 290 alunos que nós temos, ou 180. 193. E eu pedi para abrir mais salas. E uma grande percentagem, esse nós cobramos. Da parte média, nós cobramos. Das escolas públicas, nós damos bolsa. Esse mês eu prometi para o prefeito 200 bolsas para as crianças de escola pública. Eles vêm que brincar com matemática, química, física e biologia. Eu quero construir um prédio de 8 andares, só para um clube de ciências. E eu vou começar com 5 anos. Nós vamos começar a brincar com ciências, com as crianças, com 5 anos. E vamos acompanhar até a idade adulta, para que eles possam fazer a escolha. Mas o que a gente sentiu nesses anos todos? Nem todos gostam de ciências. Tem gente que gosta da área artística. Nós estamos trabalhando com o pessoal da Itália. Parece que é da Itália. Estamos começando um trabalho para trazer para cá um centro de excelência em design. O Brasil precisa de design. Então, nós queremos ampliar a área cultural também, começando pelo design. Aí sim, aí para as crianças e também para os adultos. Então, nós precisamos de uma família que ganha menos de 4 mil reais. Ela vai continuar a próxima geração, tem grande possibilidade de continuar pobre. Vai ter gente que vai escapar, vai um buraco mesmo, a pobreza. Alguns conseguem escapar. Mas uma grande maioria vai continuar pobre. Os bebês da Prat, que se acomodaram, que ganham menos de 2.500 reais, 95% têm casa. Mas somente 5% colocam os filhos em um colégio melhor. Então, nós temos condições de ter uma universidade, um colégio, em que a gente consiga dar um ensino de alta qualidade sem onerar essas famílias. Os peneiros me pediam casa esses dias. Seu Luiz, nós precisamos de casa, porque o meu parque é o que a gente precisa. Tudo bem, a gente vai ver a gente fazer as casas. Só que os filhos vão ter a obrigação de vir estudar aqui. E vão ter que aprender. Vai ser a condição. Nós não podemos fazer diferente disso. São 2 ou 3 cases que eu quero contar rapidamente. O tempo é curto. Agradeço todo mundo que está aqui juntos. Obrigado. Agradeço todo mundo que está aqui.